Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Construiu o Espírito, vive em plena comunhão. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo. Prometestes. Vossas mãos me modelarão, me fizeram. Fazei-me sábio e aprenderei a vossa lei. Vossos fiéis hão de viver com alegria, pois nas palavras que dissestes esperei. Sei que os vossos julgamentos são corretos e com justiça me provastes, ó Senhor. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo. Vosso amor, seja um consolo para mim. Porque tenho em vossa lei o meu prazer. Humilhação para os soberbos que me oprimem. Eu, porém, meditarei vossos preceitos. Que se voltem para mim os que vos temem e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei de modo algum envergonhado. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo. Vosso amor, seja um consolo para a vosso servo. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo. Minha força, cantarei vossos louvores. Porque sois o meu refúgio e proteção. Deus clemente e compassivo, meu Amolo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Protege-me, ó meu Deus, contra meus perseguidores Feliz o homem que por Deus é corrigido Se ele fere, também cuida da ferida Rejeitastes, ó Deus, vosso povo E arrasastes as nossas fileiras Vós esta vez irado, voltai-vos Abalastes, partistes a terra Reparai suas brechas, pois treme Duramente provastes o povo E um vinho atordoante nos destes Aos fiéis um sinal indicastes E os pusestes a salvo das flechas Sejam livres os vossos amados Vossa mão nos ajude, ouvi-nos Deus falou em seu santo lugar Resultarei repartindo-se E o vale em sucó medirei 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 Dá-nos, Deus, vosso auxílio na angústia Nada vale o socorro dos homens Mas com Deus Mas com Deus nós faremos proezas E ele vai esmagar o opressor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Feliz o homem Que por Deus é corrigido Se ele fere Também cuida da ferida Deus não fez a morte Nem tem prazer com a destruição dos vivos Ele criou todas as coisas para existirem E as criaturas do mundo são saudáveis Nelas não há nenhum veneno de morte Nem é a morte que reina sobre a terra Pois a justiça é imortal O Senhor libertou-me a vida da morte Andarei diante dele na terra dos vivos Senhor Jesus Cristo Que fizestes o ladrão arrependido passar da cruz ao vosso reino Aceitai a humilde confissão de nossas culpas E fazei que no instante da morte Entremos com alegria no paraíso Vós que viveis e reinais para sempre Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.